O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você... Não era um sonho, não era realidade, não viu a cidade só lutar, para o Espírito Santo preparar. João viu milhares e milhares, milhares de anjos, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono. Solta essa voz ungida, vai, vai! João viu os sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, e no meio dos sete castiçais. Olha quem estava, o semelhante ao filho do homem, quem era este homem? Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Eu quero ouvir São Sebastião soltar a voz comigo aí, vai você! Não era um sonho, não era realidade, não viu a cidade santa, não, não, não era um sonho, era o quê? Não era um sonho, não era um sonho, era o quê? Porque, porque João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu E não mais pode suportar